Cuiabá comemora no dia 8 de abril 304 anos. A capital de Mato Grosso festeja a data com números expressivos de investimentos do governo do Estado na área da saúde. A atual gestão, em pouco mais de quatro anos, investiu cerca de R$ 1 bilhão. Entre as principais obras na capital está a construção do Hospital Central, que ficou abandonado por mais de 34 anos e foi retomado pela atual gestão do governo do Estado. Com investimento de R$ 162 milhões e R$ 400 mil, a obra está com mais de 80% executada. Esse é um projeto feito dentro da Secretaria, por profissionais nossos, equipe própria. Está de parabéns toda essa equipe e eles têm essa encomenda de nós entregarmos aqui o melhor hospital de Mato Grosso. O governo de Mato Grosso também está construindo na capital o novo prédio onde vai funcionar o MT Hemocentro e o Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidades. Já o Hospital Adalto Botelho está sendo reformado e ampliado. A obra deve ser finalizada no segundo semestre deste ano. O Laboratório Central de Saúde Pública vai ganhar sede nova, mais ampla e moderna. A obra está em fase de construção, investimento de mais de R$ 13 milhões. O Lar do Ocilar passou por obras de adequação, investimento de R$ 3 milhões. A Escola de Saúde Pública de Mato Grosso também está em obras de readequação, investimentos do Estado na ordem de R$ 5 milhões. Outra obra importante é o Hospital Universitário Júlio Miller, que está em construção em Cuiabá. Com cerca de 60 mil metros quadrados de área construída, o investimento é na ordem de R$ 218 milhões. Isso daqui vai ser uma referência nacional. Os acadêmicos, os formandos de medicina e de outras áreas de ciências médicas, vão ter um espaço de aprendizado como poucos no Brasil. Já entre as obras concluídas e entregues à população, não podemos esquecer o Hospital Estadual Santa Casa. A unidade chegou a fechar as portas por quatro meses, mas teve o atendimento retomado devido ao investimento do governo do Estado em 2019. Foram R$ 3 milhões em obras de readequação. Logo em seguida que o Estado assume o Hospital Estadual Santa Casa, houve-se um progresso em todas as áreas. Nos espaços físicos, um investimento altíssimo nos colaboradores e servidores. Nós temos profissionais diferenciados nas diversas especialidades. Hoje, o Hospital Estadual Santa Casa, nós atendemos da pediatria à oncologia, da cirurgia ao campo clínico. Outro compromisso do governo de Mato Grosso com a saúde é referente aos repasses financeiros para o município de Cuiabá. Eles seguem em dia há 50 meses e são utilizados para manter os serviços oferecidos pelos programas cofinanciados pelo Estado. Ao todo, foram repassados via fundo municipal de saúde mais de R$ 600 milhões.